Esta é a BR-365. Por aqui passam diariamente milhares de veículos que vêm de cidades como Itaiba, Monte Alegre de Minas, Tupaciguara e do interior do estado de Goiás. O fluxo de veículos gera problema para o pedestre que atravessa a BR entre os bairros Tayamã e Jardim Patrícia. E hoje nós vamos acompanhar o movimento no local. O detalhe é que não existe nenhum tipo de sinalização para os pedestres atravessarem em segurança. Quem tem que passar por aqui não vê alternativa, a não ser se arriscar. Qualquer descuido pode resultar em acidente. O ciclista aguarda o momento certo e cruza a via. Seu Irã mora no bairro Tayamã e sempre passa por aqui. Aqui está difícil, está muito perigoso, eles não tomam providência. Enquanto não acontece um acidente grave aqui, eles não vão tomar providência para nós não. Do meio fio do canteiro central, esta aposentada espera o movimento de veículos diminuir. Ela diz que às vezes é preciso ter paciência. O tempo que ela chega a aguardar... A meia hora, com o pé, depende deles. Um dia vem louco, passa louco, tem que ficar esperando, nem olha a hora. Quem sai de Uberlândia se depara com uma lombada eletrônica. A velocidade no trecho seria de 50 km por hora, mas ela está desativada e tem motorista que acelera demais. A movimentação de caminhões também é intensa. A imprudência parece companhia constante de muitos condutores. Aí, o risco de uma tragédia é alto. Um mecanismo para que os veículos passem com velocidade reduzida poderia trazer mais segurança para quem passa a pé por aqui. Este radar está desativado desde 2007. Isso porque o contrato com a empresa que prestava manutenção acabou e não foi aberta nova licitação. O DENIT conseguiu nova empresa para prestar o serviço no final de 2011. Mas a situação até agora é esta. Não tem fiscalização no trecho. E aí E aí E aí E aí Tchau.